Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo vamos resolver um exercício sobre o equilíbrio do ponto no plano. Um exercício aqui de equilíbrio do ponto, uma forma um pouco diferente, determine a magnitude e a direção θ de F de modo que a partícula esteja em equilíbrio. Tem uns cards que eu vou deixar aqui no vídeo para vocês poderem acompanhar as outras resoluções e na descrição do vídeo também eu vou deixar os links com os outros vídeos que eu já falei sobre essa parte de decomposição de forças que vai ser muito importante você poder acompanhar. Aqui nós temos um caso onde eu preciso encontrar o valor do ângulo e preciso encontrar o valor da força, não foi dado isso para mim. Então o que eu vou ter que fazer primeiro? Eu vou ter que decompor todo esse cara aqui para depois fazer a soma de forças e procurar isolar o ângulo e a força. Como que a gente vai fazer isso? Aqui eu não vou trabalhar com o θ na horizontal, com o que falta para 90, eu vou trabalhar com ele aqui mesmo. Fazendo de que forma? Apertei o ângulo cosseno, abri o ângulo seno. Acho que fica mais fácil para poder enxergar assim, quando o ângulo está na vertical. Então apertei o ângulo cosseno, abri o ângulo seno, essa seria a ideia. Então vamos começar aqui fazendo a soma das forças em relação a x. Então soma das forças em relação a x igual a zero, menos 8 cosseno de 30, eu já estou projetando essa força aqui em x. Esse 4 eu vou projetar em x, ele vai ficar apontando para a esquerda também, menos 4 cosseno de 60. Esse 5 já está no eixo x, então ele não tem componente seno ou cosseno, ele já é o próprio valor de 5. E essa força F, quando eu projetar ela aqui, eu estou abrindo esse ângulo, então ela vai vir como seno de θ. Mais F seno de θ igual a zero. Então 8 cosseno de 30 vai ficar menos 8 que multiplica 0,866. 4 cosseno de 60 vai ficar 4 vezes meio menos 5 mais F seno de θ igual a zero. Então 8 vezes 0,866, isso aí vai dar 6,928, menos 4 vezes meio vai dar 2, com menos 5, mais F seno de θ. Isso aqui igual a zero. Vou juntar tudo isso daí e passar para o outro lado. Então 2 com 5, 7, 7 com 6, 13,928. 8, então joguei para lá, F seno de θ, 7, 13,928. Vou chamar isso aqui de equação 1. Agora eu vou fazer a soma das forças verticais igual a zero. A mesma coisa, vou projetar esse cara agora para y, vai ficar 8 seno de 30 positivo, porque ele vai apontar para cima. Esse 4, eu vou projetar ele em y, ele vai ficar apontando para baixo. Então ele vai ficar menos 4 seno de 60. Esse 5 está no eixo x, eu não projeto. E esse F menos F cosseno de θ, eu vou projetar para baixo. E ele vai ficar negativo. Então aqui vai ficar 8 seno de 30, vai dar 4, né? 4 seno de 60, 3,464, menos F cosseno de θ, igual a 0.536. Essa vai ser a nossa equação 2. Eu tenho que de alguma maneira sumir com F para poder encontrar o θ. Ou sumir com o θ para poder encontrar o F. Vamos pensar o seguinte, se eu fizer 1 dividido por 2, F cancela esse F, seno dividido pelo cosseno vai dar tangente. Cortei esse F com esse F, fica seno sobre cosseno. Isso aí vai dar tangente de θ. 87,8 graus. Para encontrar o F, substituir em qualquer uma das duas. Então vou substituir ali na 1. F vezes seno de 87,8 vai ser igual a 13,928. F vai ser igual a 13,928 dividido pelo seno de 87,8. Isso aí vai dar uma força de 13,94 kN. Está resolvido o problema do que pedia em relação ao valor de F e em relação ao valor de θ. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esquece de deixar seu like aí se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal. Ativar as notificações para os próximos vídeos. E até o próximo.